Em nome de Devassa, Purumate, meu patrão, Gustavo! Ai, 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 varão! Bora, Júnior! Cabinho! DJ, prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, cidade inteira balançar Aumente o som e o beat, que é hit do verão Eu quero ver o Konaque, todo mundo se jogando, vai! E tá, tô, ponta, tá, ponta, tá E tá, tô, ponta, tá, ponta, tá Já passa uma vez o refrão Bora, Delícia! E tá, tô, ponta, tá, vai Peraí, deixa baixinho o pica-pau Vira aí, vira aí, vira aí E tá, tô, ponta, tá, 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 tá Que é isso? Ai, tá, tô, ponta, tá, ponta, tá Assim papai não aguenta Puxa, Bertalena! Ei, ei! Cabinho! DJ, prepara o som, que o show... DJ, naílson! Eu quero ver a galera, cidade inteira balançar Aumente o beat, pica, que é hit do verão Eu quero ver o betão Se jogando com o Fabinho aqui no plantão E dá-do-bom E dá-do-bom Eu te amo Beto Vai no solinho, vai no solinho, vai Quem tem uma amiga psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque eu falei com a Yasmin Ela jogou uma água quente em mim Só porque eu falei com a Yasmin Ela jogou uma água quente em mim Só porque eu falei com a Yasmin Ela é psicopata É maluca Era um gostoso Essa menina me satisfaz Eu quero saber se isso é verdade mesmo Tô namorando uma mulher psicopata Vai, vai, vai Ela disse que se eu trair ela me mata Puxa, maestro Puxa, maestro Pega essa fada Presta atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar E perereca não pode parar Perereca não pode parar E perereca não pode parar O Iperereca 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 não pode parar Vamos de mais sucesso! Essa é massa, essa é massa Eu quero ver a galera cantando comigo no coral mais lindo de Porto Seguro 1, 2, 3, 4 Eu tô gostando de uma prostituta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Tira o pé do céu quem tá feliz Fala, 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 fala Mas é fofinho tá gostoso Chupa no lixo Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Mas já onde eu chego Segura do jeito E o brother paga pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Mas já onde eu chego A figura do jeito E o brother paga pau Ai, ai, vai, 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 vai Eita Puxa, nossa, minha, vai Eita Zé Fabio tá gostoso Lembrando que dia 14 tem a ressaca do Ponac Lá em Salvador, papai Eita Eita Quem gostou faz barulho, aê Salve, salve, meu irmão Léo Lambaçaia Cuidado